A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma barba no meu cliente, eu estudo totalmente o rosto dele, se é um rosto quadrado, se é um rosto redondo, para mim estar fazendo os traços que eu não destaco muito. O formato do rosto dele, se for muito quadrado, para mim não deixar a barba muito quadrada, se for redondo, para mim não arredondar a barba dele. Eu olho muito também a questão das sobrancelhas também, se é muito baixo, se está ficando muito alto, se é muito arqueado. E o olhar chama muito a atenção do lado masculino, beleza? Então sempre eu estudo a questão da barba, a barba do meu cliente, eu forço a mão aqui assim, eu passo a mão para mim ver até onde vai o queixo dele, para mim estar estudando e alinhando isso aí com ele, falando para ele o melhor formato, para mim estar fazendo essa barba ali. Galera, antes de eu começar a fazer a barba do meu cliente, já fiz ali todo o meu estudo de como, que é o rosto dele, isso são as técnicas de visagismo, tá? Eu vou estar trazendo novos vídeos aí explicando para vocês e como vocês estão estudando o rosto do seu cliente, para você ver o que fica mais alinhado para ele, o que fica melhor no rosto dele, beleza? Isso é um técnico de visagismo, porque antes do dano aí, para mim estar trazendo para vocês 0800 para vocês estar colocando na barbearia de vocês, independente da barbearia que seja, tá galera? Não fica com isso na cabeça, que é, que é para barbearia de bairro classe média, de classe média, né? Que as barbearias mais humildes não pode fazer isso. Galera, pode sim sim, isso é um técnico que vai ajudar vocês a valorizar bastante os seus trabalhos. Para mim alinhar os fios deles, eu uso um balme, esse balme que eu uso aqui do Barba de Minas, tá? Ele é um balme, ele é um hidratante, tanto para a barba, como para a pele também, eu vou passar, eu vou espalhar bem na barba dele, massagear bastante e logo em seguida eu venho escovando a barba dele, beleza? Então, bora lá! Essa é a proporção que eu coloco de balme, tá? Não precisa ser muito também. Passo bem na barbeira, entre os fios. Esse aqui ajuda bastante, na hora que eu vou passar o secador, para mim não tá agarrando o colar, o pente ou o escovo que a gente quer usar, eu gosto de usar primeiro muito, um pente mais fino para mim tá soltando os fios deles para mim ver o que vai ficar melhor para ele, aqui na lateral da barba dele, aqui o formato aqui embaixo, tá bom? Porque aí tem muita gente que é, peca muito nessas áreas de, aqui na maçã do rosto, eu vou explicar para vocês aqui hoje, tudo da forma mais simples possível para vocês. turma, vou começar a parte de estar soltando os fios da barba dele, tá? Eu gosto de usar um secador na velocidade máxima, e aqueles secadores que tem uma ou duas potências de calor, eu gosto de usar na 1, para não queimar o rosto do meu cliente. Secador ligado no máximo, eu gosto de usar esse pente aqui, que ele é um pouco mais fino, ele tem esse dado aqui, tá vendo? Eu começo com essa parte, penteando para baixo, beleza? Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Turma, e como vocês estão vendo, eu não estou usando um secador assim no rosto dele, eu estou usando ele assim, tá? Cuidado com isso também para não queimar o seu cliente aí, viu? E aí 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 E lembrando também, eu vou falar pra vocês que nessa parte do queixo aqui, ó, eu não encosto a máquina no queixo dele, tá? Eu faço somente aqueles fios que estiver passando, pois senão eu vou tirar demais aqui nessa região, beleza? E a minha intenção não é tirar o volume daqui não e nem o tamanho. E bem aqui na pontinha da barba dele, eu venho com um pente, um e meio, ou se você conhece ele com um 75, com a água pra cima, tá? E aqui, galera, eu realmente encosto bem no rosto dele, tá? Tô nunca tirando esses volumes aqui de cima, ó. Agora, eu venho fazendo a parte de brincar, alinhando toda a barba dele, beleza? Sempre, a gente começa a penteando esses cabelinhos aqui para o lado, para baixo. E aqui, eu vou soltar ele mais indo pra baixo. Vamos ver realmente o que eu vou tirar, tá? Essa parte a gente faz uma linha reta, tá? A gente não faz uma linha pra dentro e nem muito pra fora. A gente faz uma linha mais reta, tá bom? E vocês conseguem ver que aqui eu já limpei aqui certinho. E agora a gente vai pra parte de baixo. Agora, vamos começar fazendo a marcação aqui na parte de baixo, tá? Pra vocês verem. A gente não tem o costume de fazer uma linha muito baixa. Por que eu não faço essa linha muito baixa? Pra gente não dar aquela impressão de papada aqui, né? Que tem muito cabelo aqui e acaba que não se enquadra no rosto do nosso cliente. Então, pra vocês verem, essa parte, essa ponta de cá, eu deixo ela um pouco mais alta e aqui eu vou abaixando um pouco. Porque, como eu falei pra vocês, pois o queixo dele aqui é muito pequeno e aqui a gente enquadra a barba no rosto dele. Eu já vi aqui o tanto que eu vou tirar, tá? Não vai ser muita coisa. A gente pinteia para a barba, soltar mesmo os fios. Ó. Pra vocês verem, tá vendo? A marcação que eu fiz. E daqui de trás, ó. Eu venho Somente Por cima de fora. E agora, pra gente tá tirando esse resto de pilhinho aqui, eu uso uma máquina de acabamento. É uma D-Tape. Pra quem tiver interesse em saber mais sobre ela, a gente tem um videozinho aí no nosso canal explicando mais sobre ela, beleza? E agora eu venho só um pano, filha, se precisar de fazer ou alinhar alguma coisa, se precisar eu posso vir com ela também, tá? E esses tipos de trabalho aqui, filha, é sempre bom a gente fazer, não precisa de pressa, é bom vocês fazerem com calma, porque você tá entregando um serviço bem feito para os seus clientes, tá? E o que mais acontece, que eu vejo aí, é que muitos barbeiros aí cobram mais baratos aí pra fazer a barba, sendo que a barba às vezes pode te dar mais trabalho de ter um corte de cabelo. Aí, ó, dá pra vocês verem, tá vendo? Ó, abaixando um pouco o rosto dele, não dá aquele formato de papada, tá vendo que ele fica bem alinhado? Que essa parte do queixo dele aqui, ó, tem mais cabelo do que aqui, tá vendo? É nítido, vocês já conseguem ver nítido, ó. Tá ok? E nessa parte da maçã do rosto aqui, ó, tem muita gente que faz uma alinha arredondada, ou faz uma alinha muito alta, beleza? Eu tenho um costume na barba dele aqui, ó. Essa parte da maçã do rosto aqui, vocês reparam que aqui ele tem uns pelos muito claros, que ele não tem 100% uma alinha muito definida aqui. Então, pra que que eu ia abaixar aqui, procurar uma alinha definida pra mim tá definindo a barba dele? Sendo que eu só posso limpar aqui a barba dele. Pra tá deixando aqui como se fosse aquelas barbas por fazer, que a gente tem o costume de fazer em casa aí, beleza? Então aqui, ó, nessa parte da maçã do rosto dele aqui, que é essa parte aqui, ó. Como vocês podem falar, que é bochecha também, é o que ficar melhor pra vocês, beleza? Mas quando a gente vai falar pra um cliente que essa aqui é uma maçã do rosto, vocês podem ter certeza que ele vai saber que você já sabe de umas coisas diferentes. Então aqui, ó, eu só limpo, sem eu cavar a barba dele, valorizando o máximo. Somente limpei aqui a mochicha dele, né? Limpei. Aí vocês conseguem ver, tá vendo? O formato que a barba dele tá ficando. Tá vendo? A valorização que tá dando, somente a gente tá fazendo um lado. O cliente tá deitado, vocês já podem ver que dá uma valorização no rosto dele, de lado, ó. Ele vira pra um lado, se vocês conseguem ver, fica bem certinho. Se ele abaixa, fica bem certinho, beleza? Agora, eu vou tirar um pouco do volume aqui do bigode, tá? Tem muita gente aí que fica no arduo de como você tirar o volume do bigode, pra gente não tá errando, pra gente deixar o bigode menor do que a barba, dessas barbas maiores ou tamanho médio. Eu uso o meu pente 1, tá? Com a alavanca lá em cima. E eu faço esse movimento aqui, ó. Eu não passo ele assim. Eu passo ela assim. Eu encosto essa parte dos dentes aqui reto no bigode dele e passo aqui, ó. Reto pra baixo, tá? Esse aqui eu vou tá tirando somente os fiozão que tiver passando. Faço esse tipo de procedimento somente em bigode. Não faço o restante da barba, não. Agora, galera, eu vou acertar esse bigode aqui, ó. Cês tá vendo que ele já tá passando dessa linha da boca que a gente, todo mundo, tem aqui, ó. Cês conseguem ver? Tá vendo? O formato do desenho da boca que a gente tem. Na hora que eu pintei essa barba aqui pra baixo, esse bigode aqui pra baixo, ele passa. Então, como que a gente vai acertar ele? A gente pega os pontos dessa formato da boca, da linha da boca, beleza? Sem a gente tá subindo demais e também sem tá deixando muito pra baixo. E é sempre a gente acompanhar, viu, turma? O formato da boca do nosso cliente, viu? Não faz uma linha aqui reta. A gente acompanha totalmente o formato da boca do nosso cliente, viu? E aqui, turma, eu só tiro o excesso desse fiozinho que estiver passando. Pra mim não deixar o bigode muito fino aqui, ó. Que é somente o que estiver passando. Vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? O feito e o não feito. A diferença que dá a valorização na boca do nosso cliente, tá vendo? Como é que destaca a boca quando a gente faz um bigode, tá vendo? Tudo isso aqui, turma, esse se chama o visagismo que a gente estuda. Valoriza o nosso cliente. Feito todo o procedimento. Pra mim tá alinhando a barba dele, tá vendo? A valorização que dá ali no rosto dele. Agora eu venho com uma tesoura dessas, se eu não me engano, essa daqui era 10 polegadas ou 12 polegadas. Não tenho certeza que ele apagou. Se vocês viram, tá vendo? Ela tem esse formato aqui, ó. Ela é meio arredondada. Se for uma barba redonda, eu uso esse lado. Se for uma barba quadrada, eu uso ela do outro lado, tá vendo? Aqui, ó. Eu venho somente aparando. Tirando aqueles fiozinhos que ficam pra fora. Pois isso é normal na barba. Não crie essa ilusão que toda barba que você vê na internet, o fio é 100% alinhado aqui de jeito. Tá bom? Ele é Photoshop. Na realidade, a gente sabe que não é daquele jeito. E aqui eu venho alinhando. Passo o pente pra soltar os fios da barba dele, ó. E aí, galera, ó. Pra vocês verem como é que fica. Esse é um lado, somente um lado feito, tá vendo? Como é que valoriza, ó. Como é que não fica aquela barba pra dentro aqui. Ela fica o jeito certo aqui pra encaixar na questão do rosto dele, tá vendo? Tudo aqui é bem certinho. A linha aqui era feita reta. Embaixo aqui acompanhando com formato pra valorizar aqui o queixo dele, tá vendo? Aqui na maçã do rosto aqui, ó. Vocês veem o tanto que já valorizou parece que a barba dele, que é a marcação de aqui em cima, tá vendo? Mas não, que eu somente limpei, beleza? A barba feita, tá? Pra vocês verem como que valoriza o rosto dele. Verem como que fica o quadrado que você tá vendo? A valorização que dá aqui é uma harmonia que dá, tá vendo não? Você que olhar pra lá, você que abaixar, você que levantar a cabeça, tá vendo não? As linhas bem feias na lateral do rosto. Embaixo bem feita. Vai ficar uma foto dele aqui, eu não sei se é do lado de cá, ou do lado de cá, de como que ele era antes sem a barba, beleza? Galera, eu espero que vocês estejam gostados. Tá bom? Vou trazer pra vocês várias dicas, hein, de visagens, o tanto no cabelo. Hoje eu tô falando a barba pra vocês, beleza? Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, galera, se inscreve, ative o sininho. Se você já viu um dos nossos vídeos, manda pra um amigo seu, porque com certeza eu vou ajudar ele também, se te ajudou. Mas se não te ajudou, diga pra um amigo seu que você gosta dele, que é barbeiro, que ele vai gostar, beleza? Então, tamo junto. E é nóis!